Vamos ao nosso quadro Olho no Olho. O jornalista Roseval Ferreira analisa hoje o drama de imigrantes ilegais brasileiros diante de projetos de deportação. Quem vive em países como Estados Unidos e Portugal enfrenta essa ameaça. Poucos sabem que a cidade Marreta, que fica a poucos quilômetros de Atlanta, na Geórgia, é uma das maiores colônias de brasileiros na terra do tio Sam, com predominância de goianos e mineiros. Ali sequer é necessário falar inglês. A comunidade, que antes vivia grande tranquilidade, está agora em polvorosa. Impera o medo e a insegurança. O plano de deportação de ilegais de Trump assusta centenas de famílias. Olho no olho. Esse processo de xenofobia não é exclusividade dos Estados Unidos. Segundo depoimento, muito bons de goianos, que estão sofrendo também em Portugal, França e na outrora ultraliberal Holanda, é um motivo a mais para lutar e progredir em nosso próprio país. Com todos os defeitos, estamos em nossa casa. Isso não tem preço. Ou tem? É uma situação difícil, né? Enfrentada por quem vai tentar a vida lá fora.